Vamos mudar para a fronteira com a Bolívia. Três bandidos, já mostramos inclusive as fotos dos bandidos aqui na escalada, foram mortos em uma troca de tiros com policiais do Gefron. Gefron não dá mole. O trio tentava entrar no país vizinho com uma carreta roubada, roubada. Roubada e carregada. Luiz Veira, o que aconteceu? O confronto entre policiais militares do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, e criminosos aconteceu em uma região de mata, nas proximidades da cidade de Porto Esperidião. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os policiais visualizaram uma carreta que estava seguindo em alta velocidade com sentido a Bolívia. Os policiais se aproximaram para fazer a abordagem e acabaram sendo recebidos com tiros por parte dos bandidos. Os criminosos desceram da carreta e seguiram para a região de mata, mas eles foram perseguidos pelos policiais e se iniciou então este confronto, uma troca de tiros que durou aí alguns minutos até que os bandidos acabaram sendo atingidos pelos policiais. Os próprios policiais tentaram socorrer os criminosos e no caminho de uma unidade de saúde, a polícia se deparou com a ambulância que foi acionada para o atendimento a estes suspeitos que acabaram baleados. Mas os médicos acabaram apenas confirmando as mortes dos acusados. Eles foram identificados pelas iniciais RCSL de 44 anos, SCP de 28 anos e MNXC de 34. Todos eles já possuíam uma extensa ficha criminal e além do caminhão, os policiais encontraram também com os bandidos duas armas de fogo. O prejuízo com o crime que foi praticado por estes acusados com o roubo do caminhão e também possivelmente das armas de fogo seria de R$ 234 mil. A ação desta vez acabou mal para os bandidos, todos eles neste confronto, então acabaram não resistindo aos tiros que acabaram sofrendo durante esta tentativa de reação. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Tarcísio, Luiz Vieira para o Cadeia Negres.